É, meus amigos, estamos aí há poucos dias do final da temporada 4, Ermac chega na semana que vem, onde nós poderemos aí conferir o gameplay do personagem em primeira mão, que tá bem da hora, e enquanto aguardamos pacientemente pela chegada do personagem, eu preciso trazer pra vocês aqui mais um videozinho de mods feitos pela galera aí, na versão do PC do MK1 e tudo, e também sobre o Ed Boom, que comentou recentemente lá no seu Twitter, sobre esses mods que estão sendo feitos aí pelo pessoal e tudo, e eu achei bem massa, bem legal, assim, a resposta, né? A forma como ele tratou esses mods que estão sendo feitos. Saudações, Delício Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site, camelo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí os nossos últimos vídeos que publicamos aqui no canal sobre o MK1 também, tá? Tudo aqui embaixo no comentário fixado, dê essa forcinha pra gente, estamos nos aproximando dos 100 mil inscritos e contamos com o apoio de cada um de vocês. Então, vamos lá, galera. Sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, poder começar a mostrar pra vocês. Antes de eu apresentar aqui, né, os novos mods, né, os novos trajes que fizeram, que vocês já viram aí na thumb também, né, do vídeo, vejam só essa publicação do nosso querido Ed Boon, que ele fez há poucos dias, comentando sobre os mods que estão sendo feitos aí pela galera, né, principalmente um que eles fizeram com ele dentro do Mortal Kombat, e esse aqui em particular eu não tinha visto. Eu tinha trago um vídeo recentemente aqui pra vocês, do Shenzung do MK3, né, onde ele se transformava, a versão velha dele, por assim dizer, era o Ed Boon, mas nesse aqui que eu vou apresentar pra vocês, é justamente o Ed Boon no Scorpion, que é o personagem favorito do criador aí do MK, né. Então eu achei bem legal porque ele comenta aqui o seguinte, ó, sobre esse vídeo, fazendo referência ao vídeo do mod aqui, né, hum, caramba, yikes, curtindo a parada e tudo, você não acreditaria quantas vezes foi sugerido que fizéssemos Ed Boon como lutador de Mortal Kombat. Não vai acontecer. Ou seja, ele tá dizendo aqui que várias vezes, várias pessoas, na verdade, pediram pra poder trazer o próprio Ed Boon como um personagem jogável dentro do Mortal Kombat, e aí ele falou que isso não vai acontecer e tal, e por mais que seja legal a ideia, cara, ficaria um tanto quanto bizarro, né, acho que ia destuar um pouquinho ali do que eles normalmente fazem e tudo, então eu acho melhor deixar isso pros mods aí mesmo. E aí ele falou aqui, ó, These mods cracks me up, né, que aí eles traduziram aqui a tradução, a pedaleta do Schweeter, esses mods me deixam louco. No caso aqui, pelo que eu entendo até desse termo, crack me up, é tipo assim, me quebra, sabe, me faz rir pra caramba e tudo mais, pelo menos é o meu entendimento aqui. E aí ele pergunta, quem foi que fez esse mod aqui, né? Então eu achei a forma como ele tratou isso aqui bem legal, porque ele curte a galera que fica fazendo essas criações, ele acha mega engraçado e tudo mais, e é justamente isso que ele tá comentando aqui, ó, deixa eu passar só um pouquinho pra vocês verem, ó, o Ed Boon criado aqui em cima do nosso querido Scorpion, se a gente ver os movimentos aqui do personagem, ó, é o Scorpion, só que com a cara do Ed Boon, as roupas do Ed Boon e tudo mais. Então eu achei que ficou bem legal essa criação, visto que o Scorpion é o personagem preferido, né, do criador do MK aí e tudo, então ficou bem legal, bem criativo. E o Ed Boon curtiu pra caramba isso aqui que foi feito. Diferente de outras empresas aí, né, como o próprio Tekken, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a galera que tá fazendo mods aí pra versão do PC do Tekken estão sendo penalizados por eles, questão de copyright e tudo mais, se posta algum tipo de vídeo, esse tipo de coisa, sabe? E aí, como a gente pode ver aqui, o Ed Boon é totalmente ao contrário disso, entendeu? Ele se diverte vendo essas criações aí da galera. E aí, meus amigos, partindo aqui pros mods, né, os novos mods de trajes que foram feitos aí pros personagens de Mortal Kombat 1 na versão do PC, nós temos aqui esse que eu vi hoje da nossa querida Sindel do Mortal Kombat 9 que, olha, ficou da hora demais pra personagem. É apenas essa imagem aqui e a gente tem todos os detalhes aqui bem característicos dessa skin do Mortal Kombat 9 da personagem na Sindel do MK1. Achei bem interessante. Gostaria que eles fizessem um traje desse daqui do MK9 também para o MK1 de maneira oficial. Eu acho que ficaria bem massa na personagem, mas eu ainda acredito que eles vão trazer, se forem trazer de fato, né, primeiramente a skin clássica dela lá, do MK3 e tudo, e depois eles pensam em outras diversões posteriores aí do Mortal Kombat, né? E aí, seguindo, meus amigos, nós temos aqui também essa skin aqui, esse traje que eu achei da hora pra caramba. Eu tinha trago num vídeo recente pra vocês aqui a skin do Scorpion do Mortal Kombat 9, né, no MK1 que eles fizeram, mas essa skin específica aqui, ó, feita pelo Mike Monty, é o Scorpion do filme de 95, a skin, né, o traje no caso, inserida aqui no Mortal Kombat 1. E olha, ficou muito, muito da hora. Eu gostaria muito de ver essa skin aqui também aparecendo de alguma forma. Nós vimos no MK11, mais pro fim da vida dele ali, que eles lançaram um pack de skins do filme, né, da Bridget Wilson, do Lyndon Ashby, do Christopher Lambert, que são Raiden, Johnny Cage e Sonya, respectivamente aí. Então eu acho que seria muito da hora se eles trouxessem, mais uma vez agora na MK1, esses trajes dos filmes, sabe, pra gente poder adquirir ali dentro do jogo. A gente tem essa perspectiva aqui desse traje e tudo, e aqui nós temos outra perspectiva que é da tela de vitória do Scorpion, né, que ficou bem da hora. A gente consegue ver em mais detalhes aqui, né, esses trajes do personagem. E de fato, ficou muito, muito legal, cara. Pra quem gosta principalmente aí do filme de 95, eu curto pra caramba, ainda mais sendo o Chris Casamassa que faz o Scorpion ali e tudo. Dá uma sensação nostálgica bem da hora e, novamente, cara, eu gostaria muito de ver esse traje no jogo. E aí, pra poder fechar, meus amigos, eu preciso trazer pra vocês aqui esse traje que eles fizeram na versão do PC, utilizando a Limei como molde pra poder criar essa skin. E o resultado, meus amigos, como vocês podem ver aqui, ficou muito, muito da hora. Principalmente pra galera aí que tá com saudades da Jade esperando ela aparecer no MK1 e eu acho que isso vai acontecer no Combat Pack 2, tá? Isso daqui dá uma palinha pra gente do que pode ser aí a personagem. Passando aqui as imagens, ó, pra gente poder ver mais algumas. Temos aqui ela in-game, bacana. Aqui na parte de customização, novamente na parte de customização, só que agora alterando a paleta de cores, né, do traje aqui da personagem. Ficou bem legal as cores que eles colocaram aqui. Eu prefiro mais o tom de verde com preto e tudo. Aqui temos cores da Milena, tem cor aqui de Tanya também. Essa cor prateada aqui ficou bem legal. E aqui mostrando que eles pegaram realmente o molde da Limei pra poder criar esse traje personalizado aqui da Jade. Ó, passando aqui mais um pouquinho. Olha só, cara, essa parte aqui de frente com a máscara e tudo mais. Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal. Esse aqui é um molde que eu gostaria de aplicar na versão do PC pra gente poder conferir em ação, entendeu? No in-game e tudo. Como, por exemplo, tá sendo mostrado aqui agora. Essa daqui é uma cena in-game do traje. Essa daqui já é uma outra perspectiva in-game também, ó, de um outro ângulo que a gente tá vendo aqui o traje. Aqui fazendo aquela referência, né, ao perfume, vamos dizer assim, que a Jade joga sobre ela pros projéteis não pegarem. Então assim, caras, ficou bem da hora. Essa criação que eles fizeram aqui em cima da Limei colocando o traje da Jade pra gente poder ter um pequeno vislumbre aí do que pode ser a personagem quando ela vier. Até o boomerang aqui, ó, a Camelon tá atacando com a Jade em tela pra poder fazer essa referência, já que esse boomerang aqui é uma arma que a personagem utiliza. Então, basicamente, é isso, pessoal. Eu queria trazer pra vocês aqui esses novos mods que foram criados aí pela galera na versão do PC do Mortal Kombat 1 e também os comentários do Edboom sobre esses mods que são feitos aí pelo pessoal. Agora, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de todos esses trajes que eu apresentei aqui pra vocês, o que vocês acharam também dessa publicação do Edboom acerca dessas criações e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. Ermac chega na semana que vem, teremos muito conteúdo sobre o personagem e a temporada 5. E, novamente, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí e até mais. E... fuemos, meus amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.